Cusquinha Golden Lager, bora provar essa cerveja que vem do Peru? Fala galera, Ricardo da nossa cerveja, hoje uma novidade, provar essa Cusquinha. Cusquinha é uma cerveja peruana e é uma das cervejas mais vendidas naquele país e começa a chegar no mercado brasileiro, então bora provar e ver o que essa cerveja tem pra apresentar pra gente. Está twist-off, mas vamos usar a nossa tecnologia. Então bem bacana, apresenta aqui na tampinha o Machu Picchu, certo? Bem interessante, particularmente gosto muito, ainda não conheço, mas é uma viagem que certamente farei. A coloração dessa cerveja, um dourado bem intenso, bem dourada mesmo, cerveja bonita, colorinho bem branco, uma leve cremosidade, bem translúcida, bem brilhante essa cerveja, realmente muito bonita. No aroma, o aroma é leve, uma pegadinha bem sutil de malte e bem suave de lúpulo floral. O paladar, ela traz o dulçor característico dessas cervejas mais leves, do tipo lager. Amargor muito baixo. Uma cerveja certamente pra se tomar mais gelada, refrescante, mas ela me parece ser uma cerveja bem interessante. Realmente me chama atenção, tá? Uma cerveja então das cerveçarias peruanas Bacuz, produzida em Lima e importada para o Brasil. Uma cerveja denominada uma golden lager, 100% malteada, com 4,8% de teor alcoólico, água malte, lúpulo e levedura. Então, outra coisa que chama atenção também, ela tem uma textura que acredito que tem a ver com as runas dos incas, que viviam ali naquele país. Bem interessante, muito legal pra quem se apega a essa questão do branding, né? Então, é bem interessante essa cerveja. E chama atenção, é uma cerveja no estilo golden lager, mas bem leve, assim, bem bacana. Uma cerveja saborosa. Então, fica a dica, Cusquenha Golden Lager. Valeu, galera. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.